Oi pessoal, tudo bem? Resolvi contar um pouquinho da nossa aventura de trailer. Vou fazer alguns vídeos explicando como foi, mas em resumo nós percorremos nove estados americanos, desde Nova York até o sul da Flórida e passamos seis meses dentro do trailer no primeiro ano. Esse é o nosso segundo ano, já estamos de novo no verão em 2023 e a gente resolveu que vai ficar um ano acampado nesse trailer, que é nesse espaço, vamos parar o trailer aqui na Geórgia, nos Estados Unidos, que é de frente para o rio. Existem as cachoeiras da Talula Falls e tem o rio Talula e nós estamos acampados aqui nele. Vou contar para vocês um pouquinho mais da nossa aventura, dos pontos positivos, dos pontos desafiadores que nos fazem aprender muito nessa jornada. Obrigada por assistir e até breve.